E deve durar pelo menos seis meses o período de interdição médica determinada pelo CREMESP no caso do cardiologista que abusava de pacientes em Presidente Prudente. E esse caso levanta a discussão sobre registros de abusos que integram as estatísticas de violência contra a mulher. As estatísticas demonstram uma triste realidade. De acordo com o último levantamento da Secretaria de Segurança Pública em São Paulo, de novembro do ano passado, os casos de violência contra a mulher passaram de 6.500 só no interior do Estado. Quanto aos registros de estupros, tentativas de estupro e outros contra a dignidade sexual, foram praticamente 30 em um único mês, quase um por dia. O mais recente e chocante na região oeste paulista foi do médico cardiologista Augusto César Barreto Filho, acusado de abusar de mais de 30 pacientes durante as consultas. Enquanto ele estava medindo minha pressão, ele se movimentava com o corpo e minha mão passava entre os órgãos genitais dele. Ele se debruçou totalmente em cima do meu tórax. O antebraço direito dele passava no meu seio esquerdo, enquanto o antebraço dele esquerdo passava no meu seio direito. Eu estava com muita dor, mas mesmo assim eu tive força para dar uma cotovelada e sentei na maca e falei para ele que eu ia embora. Com as denúncias contra o médico aumentando a cada dia, ele se entregou à polícia. Barreto Filho tem 74 anos. De acordo com as investigações, ele cometia os crimes de abuso sexual desde a década de 1990. As acusações foram suficientes para levantar a questão do que se passa com quem comete algum tipo de crime de violência contra a mulher. Doença ou algum desvio de conduta? Nem sempre os motivos são claros. Segundo essa médica psiquiatra, também não há um padrão de agressor. Mas geralmente o que chama a atenção é que são pessoas que conseguem diferenciar o certo do errado. São pessoas cativantes que conhecem o contexto social, que é moral, que não é moral, que é certo ou não. E pessoas com autoridade e com algum poder em que eles usam dessa confiança, desse respeito da vítima para que aconteça o abuso sexual. E na maioria dos casos, as vítimas desenvolvem traumas que, se não tratados adequadamente, podem virar sequelas irreversíveis. A pessoa pode ter ideações suicidas, ela pode entrar em transtornos depressivos, ansiosos, transtornos de estresse pós-traumáticos mesmo, alterações do sono, transtornos fóbicos. E sem falar no sentimento de culpa, que é na baixa autoestima. Quanto antes buscar um tratamento psicoterapico, o psicólogo para poder superar essa frustração, esse trauma sexual que foi feito. E o psiquiatra também, quanto antes, isso é extremamente importante. E o psiquiatra também, quanto antes, isso é extremamente importante.